Bentec Móveis Planejados. Aqui um apartamento de tamanho mais compacto, com uma suíte mais dois dormitórios, que foi pensado, planejado, para se buscar o melhor aproveitamento dos espaços, preservando áreas amplas e o máximo de conforto. A linha de produtos não tem limitações. A Bentec pode realizar qualquer projeto, do corporativo ao residencial, de acordo com as necessidades e estilo de cada cliente, com muita eficiência, versatilidade, matérias-primas de alta qualidade e vastas opções de ferragens e acabamentos. Traga o seu projeto. Faça uma visita. 47-3363-0869. Bentec Móveis Planejados.